Com a participação do Influencer, o Tião Bruto e Sistemático, como o Garoto Propaganda, a Polícia Militar de Minas Gerais lançou a campanha Se Deu Dúvida, É Golpe. O objetivo é conscientizar sobre os diversos golpes de estelionato. Karine foi vítima de estelionato logo depois de tentar vender o telefone em uma plataforma da internet. Os golpistas fizeram com que ela passasse todos os dados e chegaram até a usar uma foto que ela tinha no aplicativo. Por ser uma plataforma, achei que era uma coisa confiável e tal, e aí eu fui me envolvendo. E aí você fica culpada, você sente tudo, medo, culpa, você acha que você não iria cair num golpe desse nunca, que você sente vergonha de falar com as outras pessoas, que você caiu num golpe. O caso de Karine não é único. Muitas pessoas caem nesses golpes ou conhecem alguém que caiu. A preocupação no geral é principalmente com os idosos, que por falta de conhecimento, são os principais alvos de golpistas. Por isso que eu cuido muito do meu pai e da minha mãe, para eles não clicarem, né? Por ser idosos, cai muito no WhatsApp também, aí clica em qualquer link, aí pega dados. Hoje em dia está muito fácil, né? Infelizmente, para pegar essas informações. Belo Horizonte lidera o ranking das cidades do estado com mais casos de estelionato digital. De acordo com dados da Secretaria de Justiça, houve um aumento de quase 12% nos últimos dois anos. A Polícia Militar de Minas Gerais lançou a campanha Se Deu Dúvida É Golpe, justamente para prevenir esses casos de estelionatos e fraudes através da internet. E se insere também numa ação de inteligência policial, que a Polícia Militar já vem fazendo e intensifica, que é com patrulhamento virtual, seja na web ou na dark web, identificando golpistas, prendendo golpistas e quadrilhas de golpistas. E o mineiro tem essa questão da desconfiança, então a gente quer apelar para esse, para o intrínseco da mineridade, para que as pessoas possam se prevenir. O garoto propaganda da campanha é um rosto conhecido nas redes sociais. Tião, bruto e sistemático, que tem mais de 3 milhões de seguidores. E ele deixa um recado. E Golpe, gente, cuidado, existe. Abre o olho, porque depois procura a Polícia Militar que está aí para correr atrás e ver como é. Aqui é.